Respondendo a um vídeo que nós mesmos fizemos onde se o oponente segurar a sua perna o que você deve fazer agora eu vou te dizer o que fazer quando você segura a perna do oponente Fala guerreiro ninja, a gente lançou um vídeo que eu vou colocar aqui no card é um vídeo que recebeu muitos elogios mas também recebeu algumas críticas e as críticas também sempre são bem vindas o que eu quero? Eu quero mostrar agora a visão daquela pessoa que segura a perna do oponente se você não viu o outro vídeo, está aqui no card Como é que a gente deve fazer a partir do momento que a gente consegue segurar a perna do oponente? Vamos lá Sérgio O Sérgio vai me chutar primeiro frontal, um chute oigueri ou o maigueri que algumas pessoas conhecem como maigueri na modalidade que você treina Ele chutou o maigueri, eu posso sair lateral e segurar a perna dele dessa forma Então faz de novo, eu saio lateral e seguro a perna Segurei a perna aqui, eu posso Número 1, jogar para cima, isso eu falei no outro vídeo Se eu jogar para cima eu desequilibro o Sérgio Só que não é tão simples assim jogar para cima Porque com um braço só eu não tenho tanta força e o Sérgio pode forçar essa perna para baixo E essa mão está me pondo em risco Se eu colocar as duas mãos aqui, o Sérgio estica a mão aqui e bate no meu nariz Ou no meu queixo, ou na minha têmpora, não importa Então eu preciso me preocupar com esse lado O que eu vou fazer daqui? Eu vou pensar na perna base primeiro Portanto, a primeira coisa que eu poderia fazer aqui é um mawashi gedan Já chutando a base do Sérgio, se deixar ele cai Vou chutar agora, o Sérgio vai cair, vocês vão ver Bati, caiu, não tem como não cair Você pode fazer mawashi gedan Você pode fazer a shibarai, batendo o teisou com a parte interna do pé Você pode fazer simplesmente um pisão na parte lateral do joelho Ou até atrás da perna, que vai dar aquele desequilíbrio E também você pode fazer algum nageuaza Vamos fazer de novo O Sérgio entrou lá, eu saí do chute e já grudei Eu posso fazer um nageuaza aqui, por exemplo, um osotogari Que fica de uma forma um pouco diferente Porque você vai entrar na parte da frente E o Sérgio vai cair lá O que é legal do osotogari Quando você pega pela frente É que o Sérgio cai de costas pra você Se você for pro outro lado, quando ele chutar E segurar Você vai fazer um osotogari mais clássico Você vai entrar lá E E aí ele cai de frente pra você Você pode atacar o testículo Ou atacar o abdômen Ou atacar o rosto Ou dar um pisão E sair da situação Mas as duas opções são interessantes Ok? Uma outra coisa que falaram também E que com certeza funciona Falaram nos comentários aqui do vídeo Então não esquece também de comentar É quando você segura o chute E você, ao invés de raspar De fazer algum tipo de coisa pra que ele caia Você já ataque Anderson Silva já nocauteou alguns caras dessa forma O cara vai chutar Então chuta a lateral Eu fiz uma saída Grudei a perna E BUM! Já entra o ataque aqui Tá? Isso também pode funcionar Se eu tô na parte interna dele também Então lembra Pra defender um chute lateral Eu preciso sair, tá? Vamos fazer de costas aqui Sérgio, fica assim Aqui, ó Olha só Se o Sérgio me chutar E eu não sair Eu tomo o chute Um pouquinho mais pra cá De novo Se eu não sair BUM! Eu tomo o chute na costela Se for um chute forte Vai quebrar minha costela Então eu tenho que fazer Uma pequena esquiva O Sérgio vem Eu saio um pouquinho lateral E seguro essa perna Tá? Diminuiu muito a força dele E eu grudei a perna Automaticamente Eu já vou atacar aqui Com o oiso que PUM! Atacar o direto ali Claro que eu poderia atacar Parte baixa Eu poderia pensar No joelho Mas Se a gente tiver Por exemplo Pensando numa arte marcial Competitiva Teria que ser um ataque no rosto Ou um ataque na costela Também com certeza funciona E também tem O deslocamento Que eu posso fazer No single leg Ou seja, segurando uma perna Ele mandou a lateral Eu saí Grudei aqui Eu posso Abaixar meu corpo Abraçando a perna dele E Virar a lateral O Sérgio vai cair também Tá? Se eu fizer uma espécie De um Taisabá Que eu abaixo Abaixo E jogo minha perna Que tá atrás Na direção dele Automaticamente O Sérgio Vai cair no chão Tá? Também vai funcionar Tudo isso Com certeza funciona A maioria dos comentários No vídeo Foram dizendo Se eu segurar a perna Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Mas aquele vídeo Era pra mostrar O que você tem que fazer Quando alguém segura tua perna Justamente pra que a pessoa Não faça Tudo isso Que eu acabei de mostrar Afinal É um jogo de laicar Se você é mais rápido Vai funcionar pra você Se ele é mais rápido Vai funcionar pra ele Certo Sérgio? Tem alguma dúvida? É isso Eu te vejo no próximo vídeo Não esqueça de curtir Compartilhar Se inscrever no canal E clicar no sininho Nipo! Mãe o amadá Tem meu último Ui 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 Mãe o amadá Ui Ui Tchau 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 Tchau